Salve, salve, Stalkers! Após finalizar a trilogia Stalker, fiquei curioso em saber o que vinha logo depois. Sabemos que Stalker 2 estava em desenvolvimento entre 2010 e 2012, e que retornou em maio de 2018, com planos para ser lançado em 2021. Mas, você já parou para pensar qual seria o enredo desse antigo projeto? Então hoje, eu vou apresentar imagens, vídeos e o enredo que foi vazado do antigo projeto Stalker 2. Eu sou Chosen, e bem-vindos ao canal ChosenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Primeiro de tudo, vamos voltar no ano de 2010. Com o fim da história de Kalf Pripyat, despertou a curiosidade de saber o que vinha logo depois. Muito pouco se sabia sobre o conceito original, e que na época, era para ser uma continuação da história. Algumas informações mostraram que, a principal plataforma para o desenvolvimento desse antigo projeto, era a Cryangine. Em algumas outras informações vazadas, entre 2010 e 2011, era confirmado esperar, Novos mutantes, novos mapas, um novo uso para os artefatos, implementação de personagens femininas, e o protagonista ia ser, Estrelok. O desenvolvimento do mapa ia ser uma área única e enorme, eliminando assim, as telas de load nas transições de mapas. Foi confirmado que, o jogo se passaria entre, CNPP, Pripyat e Chernobyl 2. Mas, vale ressaltar que, o projeto teve muitas mudanças drásticas, nos anos finais de 2011 e 2012. Em 2012, eles encerraram de vez, o desenvolvimento do projeto. Caso você queira saber, sobre a nota de esclarecimento, e outras coisas, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, na descrição. Também existe uma grande chance, desse enredo voltar a ter vida. Eu fiz um vídeo, falando que, o instituto responsável, na criação do Lost Alpha, DesoWave, comprou os projetos do antigo Stalk 2. É bem provável, que eles continuem essa história. E antes de começar, um aviso. Eu devo alertar que, pode conter conteúdos que não estão ligados ao antigo projeto. Algumas coisas que eu irei mencionar no vídeo, não existem mais. Alguns sites, apagaram esses artigos. Minhas principais fontes foram, Stalk Wiki, um site polonês, dois sites turcos, alguns vídeos de americanos, AVK, e o antigo site da GSC. Outros sites, deixaram de existir. Mas, eu fiz o download do conteúdo, tempos atrás. Agora, vamos, para a história não contada, de Stalk 2. O protagonista, com nome desconhecido, foi um dos que conseguiram chegar na zona, ganhar bastante grana, e sair vivo. Uma década se passou, e ele é assombrado por sonhos, nos quais, ele se encontrava novamente, na zona de exclusão. Sua esposa quer que ele vá em um psicólogo, mas, ele diz que, só há um lugar, onde ele pode entender esses sonhos. Movido pela curiosidade, mas também pelo fato dos sonhos, estarem influenciando cada vez mais a sua vida, ele decide retornar. Nessa parte, parece ter uma cutscene, que mostra o nosso protagonista, entrando em um ônibus. Ao entrar, ele olha ao redor, e vê alguns Stalkers, discutindo, quais motivos eles tinham, para entrar na zona. Um Stalker senta do nosso lado, e conversamos, até chegar o local determinado. Dez anos se passaram. A zona não é mais a mesma. Em primeiro lugar, foi criado um instituto, conhecido como Instituto Científico da Área Anômala de Chernobyl. O mesmo mencionado, nos eventos finais de Stalker, Call of Pripyat. Essa instalação, supervisiona oficialmente, o território, e é o lar de inúmeros cientistas, que estudam constantemente, artefatos e anomalias. Nesse mapa que foi vazado, chegamos no perímetro, onde fica o instituto. É aqui que devemos ser, orientados para obter um passe. Esse passe, nos autoriza, a cruzar o perímetro, pelos meios legais. Ao entrarmos, conversamos com um funcionário. Falamos que queremos conversar com o chefe do instituto. O funcionário, pede para irmos no escritório dele. Ao entrarmos na sala, avistamos muitos documentos, um recipiente de artefato, e nos deparamos com Strelok, na sala. De acordo com o final de Stalker, Call of Pripyat, Strelok atua como consultor científico-chefe no instituto. Strelok pergunta por que queremos entrar na zona. Dizemos que já estivemos lá, há 10 anos atrás. Mas que estamos tendo sonhos com a zona, com muita frequência. Strelok fala que a melhor pessoa para decifrar esses sonhos é o seu velho amigo doutor, que está dentro da zona, nos pântanos. Ele também diz que tem um trabalho para nós. Ele entrega um pacote, para entregarmos ao doutor. Mas de repente, o chefe de segurança do instituto entra na sala. Strelok interrompe as instruções e diz para voltarmos às 11 horas da noite. Se aproxima do horário marcado, mas antes, vamos em um bar local. Avistamos alguns Stalkers, que voltaram da zona. Escutamos eles dizendo que a Freedom está crescendo muito e trabalhando com outras facções, enquanto a Dut se torna menos poderosa e mais isolada. Após um tempo, o alarme toca. Com isso, nós vamos de encontro com Strelok. Na medida que nos aproximamos, avistamos Strelok na sala do seu escritório. Mas também percebemos um brilho estranho, vindo de lá. De repente, uma anomalia se manifesta, derretendo e deformando todo o escritório. Muitas pessoas morreram no incidente. Entre as vítimas, está Strelok. Funcionários e Stalkers correm para o local, tentando apagar o incêndio. O chefe de segurança nos avista e nos dá a voz de prisão. Um segurança vem de surpresa e nos dá uma coronhada, perdendo assim a consciência. Acabamos preso, com a acusação de assassinato, usando um artefato que estava mantido ilegalmente. Acordamos em uma cela. O guarda percebe que estamos acordando e nos repreende, por matar Strelok. Dizendo que ele foi um grande homem e que nosso julgamento será amanhã. Algumas horas depois, percebemos que tem um homem nos dutos de ventilação. Ele acena para nós e nos entrega uma máscara de gás. Com isso, o desconhecido joga uma granada de fumaça. Após jogar, ele abre a cela e nos resgata. Olhamos para o rosto do sujeito e lembramos que ele era o mesmo cara que conhecemos no ônibus. Nessa parte, passamos furtivamente pelo perímetro do instituto e entramos na zona. Perguntamos por que ele fez isso e ele responde que nos resgatou porque não acreditava que tínhamos matado Strelok. Com isso, conseguimos passar pelos militares e vamos para um esconderijo, que fica numa torre de água. Ao entrar no esconderijo, encontramos com mais três Stalkers. Dizemos a eles o que aconteceu. Um deles recomenda que temos que ir ao norte, para a cidade, tentar falar com o barman. Acordamos na manhã seguinte e seguimos caminho para o norte, através de uma ravina até a cidade. Quando chegamos na ravina, acabamos lutando contra uma matilha de cães mutantes. O protagonista menciona que devemos coletar as partes de mutantes, porque a dute vai pagar muito bem por elas. Ao se aproximar da cidade, avistamos os primeiros artefatos e as primeiras anomalias. Ao entrar, percebemos que a cidade era conhecida como Rostock e o bar é o bar sem rádios. A localidade se expandiu muito nos últimos dez anos. Entrando no bar, falamos com o barman e perguntamos onde podemos encontrar o doutor. Quando terminamos de falar, ele mostra um cartaz de procurado e diz que tem uma recompensa na nossa cabeça. Diz também que não acreditava na nossa inocência, mas não vai nos denunciar. Ele pede para sairmos do estabelecimento dele imediatamente. Quando saímos do bar, um stalker nos puxa para o canto e pede para vigiarmos um grupo de mercenários. Eles vão direto para o bar. Perguntam sobre nós, mas o barman não fala nada e os mandam embora. Nesta situação, não temos mais nada a fazer a não ser deixar a cidade. Antes de nos separarmos do nosso novo amigo, eles sugerem irmos para o acampamento de stalkers. Partimos em direção ao acampamento. No meio do caminho, um grupo de bandidos nos surpreende e começa o tiroteio. Ficamos cercados pelos bandidos. Alguns instantes depois, alguém derruba um bandido com uma snipe. Logo em seguida, um grupo de stalkers chega... Chegam para nos ajudar. Ao matarmos a maioria dos bandidos, o resto foge. Os stalkers falam que entraram ilegalmente na zona. E estão também em busca do doutor. Falaram que muitas coisas estranhas e inexplicáveis estão acontecendo na zona ultimamente. Pois é. Os stalkers falam que o doutor pode estar na base da dute, já que eles sofreram um grande ataque recentemente. Também falam que o único rastro deles é um loner. O mesmo loner que nos ajudou a escapar da prisão. Mencionam também que ele estava muito ferido e foi junto com o doutor para a base dute. Partimos em direção a base dute com os stalkers. Quando chegamos, avistamos membros da dute atirando em mutantes que tentam entrar na base. Após ajudar, vamos direto para a ala médica e falamos com um médico. Não era o mesmo que estávamos procurando. Esse médico fala que a pessoa que estamos procurando teve que sair. Quando olhamos em volta da ala médica, avistamos nosso amigo que nos ajudou no começo do jogo. Ele foi gravemente ferido em combate contra os militares. A última coisa que ele se lembra é de conhecer o doutor, que o trouxe para a base. Ele diz também que no caminho, com as suas últimas forças, contou o que aconteceu no instituto. Nosso amigo conta que o doutor está nos pântanos, ao norte da base da dute. Nos preparamos para partir, mas antes, nosso amigo nos dá um presente. Um fone de ouvido para o PDA. Ele diz que nos pântanos, vale a pena ficar com as mãos livres. Bom, ao explorar a base, descobrimos que a dute recolhe os equipamentos deixados nos laboratórios da série X. E leva tudo para o instituto. Partimos em direção aos pântanos, com o mesmo grupo de Stalkers. No meio do caminho, recebemos uma ligação do Stalker que nos ajudou no bar. Ele fala que temos que tomar cuidado com o grupo que está conosco. Olhamos no rosto de um deles e lembramos que ele fazia parte daquele grupo de mercenários que encontramos no bar. Eu acho que nessa parte, o protagonista deve ter batido um papo e oferecido algum cigarro ou algo assim para que ele pudesse remover o capacete. Como não temos opções, continuamos nossa jornada. No pântano, encontramos um cachorro que não é hostil. Mas não temos certeza se pertence ao doutor. Também encontramos um velho doente. Diz o velho que o doutor foi mais ao fundo do pântano em busca de um tipo de grama. Os Stalkers se irritam com o velho. Falamos para não machucarmos ele e seguimos em frente. Então, um deles nos dá uma coronhada e perdemos a consciência. Quando acordamos, ouvimos os Stalkers, que são os mercenários, planejando uma emboscada para o doutor. Alguns momentos depois, o doutor aparece. O líder dos mercenários nos leva como um escudo humano e vai em direção ao doutor. O líder manda todo mundo abaixar as armas e fala que não vai matar ninguém, que só estão ali para prendê-lo. Bom, nessa parte da história, eu encontrei duas situações distintas. Então, eu vou apresentar as duas situações. Primeira situação. Alguém no meio dos matos atira na mão do líder dos mercenários. Pegamos a arma que cai da mão dele e se juntamos ao tiroteio. Junto com o doutor, aparece um grupo de Stalkers que estavam escondidos nas árvores. Depois de matar eles, os Stalkers falam que sabem o porquê estão atrás do doutor, mas não explicam para nós. Segunda situação. Quando finalmente encontramos o doutor, ele vem em nossa direção. Nesse momento, os Stalkers, que são os mercenários, levantam as armas e apontam para nós. O líder diz, vocês não são mais necessários. O doutor responde, e nem vocês. Simultaneamente, ativando um artefato de proteção. Sanguessugas do pântano, vem de todos os lados e atacam os mercenários. No meio da confusão, nós desmaiamos. Quando acordamos, o doutor está do nosso lado. Ele diz que também estava nos procurando. Ele fala que sabia que Stalker suspeitava de alguma coisa no Instituto. Stalker estava constantemente sendo excluído de pesquisas. O Instituto estava realizando projetos secretos entre funcionários selecionados. E nos últimos meses, ele se dedicou a se filtrar para saber mais. Foi aí que os conspiradores tiveram uma vantagem para o atacar. Aquilo tudo foi uma farsa. E teve como principal objetivo, matá-lo. Entregamos ao doutor o pacote que Stalker nos deu. Dentro do pacote, tinha um cartão com um símbolo desconhecido. Mas não tinha coordenadas nem nada. Apenas o cartão. Doutor não tem ideia do que abrir com ele. Mas ele fala que Stalker nunca fez nada sem motivo. Decidimos vasculhar os corpos dos mercenários. E em um deles, há um pequeno mapa com uma marcação. Pegamos também os trajes de mercenários que estavam nas bolsas deles. E seguimos rumo ao local marcado. Ao chegar, avistamos a entrada do bunker. Ao se aproximar do portão, um mercenário vem até nós e pergunta. Como foi a caça ao doutor e o Stalker? Ao fingir ser um deles, respondemos que ambos estão mortos. Quando entramos, encontramos caixas com muitas munições, várias armas e trajes de roupas de todas as facções. Quando chegamos em uma sala, achamos uma foto nossa, fixada na parede. Parece que podemos usar essa base como local seguro, enquanto estivemos disfarçados. Ao sair, nos encontramos com o doutor. Nós falamos que esse bunker é um esconderijo dos mercenários. E ele fala que entrou em contato com o cliente dos mercenários, aqueles que matamos. Ele fala a mesma coisa que dissemos ao mercenário do portão. O cliente menciona o nome, Lash, e confirmamos que o plano era se disfarçar e matar nós dois. O cliente dá mais uma tarefa. Para irmos à base da Freedom e ver com o técnico deles um dispositivo que devemos pegar e levar para as novas coordenadas. Chegando na base da Freedom, percebemos que ela estava dividida em duas bases. Muitos membros da Freedom estão insatisfeitos com a liderança de Lukash. Encontramos o técnico. Quando mencionamos que viemos buscar o dispositivo, ele fica bastante nervoso e diz que vai para a outra sala pegar o dispositivo. Mas de repente, ele começa a fugir. Começamos a perseguir ele. O técnico começa a subir em uma antena. Mas escorrega e assim que ele está prestes a cair, agarramos ele e o salvamos. O técnico diz que não vai mais fazer parte dessa matança de Stalkers. Falamos que não somos mercenários e que estamos investigando o assassinato de Strelok. Ele concorda em nos ajudar e diz que descobriremos quem é o cliente se conseguimos falar com o Barman. Já que ele tem conexões externas que podem ajudar. O dispositivo que devemos coletar era um container com um artefato especial com ativação remota. O técnico revela que já entregou um pedido assim. E que o container ia ser usado para pesquisas sobre as propriedades dos artefatos. Mas quando ele descobriu o que aconteceu com Strelok, ele percebeu que havia sido vítima de um engano. Temendo por sua vida, ele não fez nada a respeito. Agora por termos ajudado, ele propõe preparar uma emboscada. Após isso, vamos ao local marcado e deixamos o aparelho no local indicado. Ficamos escondidos com o ativador em mãos. Algum tempo depois, chega dois ônibus cheios de seguranças do Instituto e um cientista. Quando um deles se aproxima do container, nós o ativamos. Em uma fração de segundos, um enorme funil gravitacional é criado, que primeiro absorve o guarda e depois um ônibus. Alguns guardas conseguem pular para fora. Quando o artefato para de funcionar, ocorre um tiroteio pesado. Após matarmos todos os seguranças, capturamos o cientista e pegamos todas as anotações que estavam com ele. Depois de ler, percebemos que ele era assistente de laboratório do Instituto. O cientista logo começa a falar e diz que tinha ciúmes de Estrelok e que com o tempo começou a odiá-lo. Também mencionou que o chefe de segurança disse para ele entregar um recipiente de artefato para Estrelok. E se algo acontecesse, ele o protegeria. Nesse momento, lembramos do recipiente de artefato na sala de Estrelok, no começo. E percebemos o motivo do chefe de segurança entrar na sala tão de repente. Era para evitar que Estrelok falasse que, se algo acontecesse, o responsável seria ele. Após sabermos disso, vamos em direção ao Instituto, dentro do ônibus com alguns stalkers e o doutor. No meio do caminho, somos atacados por um pilotão de soldados com uniformes brancos, com o mesmo símbolo do cartão de acesso. Quando olhamos bem, percebemos que o grupo é liderado pelo mesmo homem que conhecemos no início da aventura. O chefe de segurança do Instituto. A luta é dura e por estarmos cercados, não podemos sair do veículo. Quando o último oponente é morto, o líder escapa e perdemos a consciência. Acordamos em um quarto nos fundos do bar sem rádios. O major Degzerev e o doutor também estão lá. Doutor diz que, nos salvar está se tornando comum, assim como salvava Estrelok. Quando nos recuperamos, o major diz que o chefe de segurança escapou e quanto faziam uma investigação no Instituto. Eles vasculharam o escritório dele e encontraram algo que mencionava um laboratório secreto e as coordenadas dele. Os documentos tinham o mesmo símbolo do cartão de acesso. O major acrescenta que não pode abrir uma investigação oficial, já que, com a fuga do chefe de segurança, ele suspeita que pessoas da SSU devem estar vazando informações. Nossa próxima missão é se filtrar no laboratório secreto. Antes de partir, Degzerev tira o prêmio da nossa cabeça. Agora somos oficialmente inocentes. O doutor fala que pegou alguns trajes e alguns documentos dos soldados que matamos. Barman diz que preparou um helicóptero que vai nos levar até as coordenadas. Ao se aproximar das coordenadas, avistamos um laboratório móvel e encontramos pessoas com uniformes brancos. Em vez de lutarmos, nos aproximamos deles com as armas abaixadas. Mostramos as identidades obtidas e o cartão de acesso que Estrelok nos deu. Quando entramos, um dos cientistas nos chama de observadores do instituto. Ele mostra o complexo e também mostra vários experimentos relacionados às anomalias e mutantes. O cientista fala que espera sinceramente que o instituto conclua as peças para a instalação que está sendo planejada o mais rápido possível. No caminho, passamos por seguranças e conseguimos evitar ser exposto. O funcionário nos conduz ao fundo do laboratório e deixa uma pilha de documentos que devemos ler como observadores do instituto. Em uma sala no alto, podemos ver o chefe de segurança na janela. Ele nos vê e dá o alarme. Nossa tarefa é escapar da instalação com todas as anotações e papéis da sala. O tiroteio é tenso, mas conseguimos escapar. Voltamos para o bar. Depois de olhar todas as anotações, encontramos informações sobre uma conspiração entre o líder da Freedom, Lukács, o instituto, alguns cientistas e militares. O resultado foi a criação de uma instalação com base em plantas e peças obtidas pela Dutty. Os documentos mostram que o nome desse novo grupo é Farmacêuticos. O objetivo deste grupo é conduzir experimentos ilegais com stalkers. Isso mesmo. Não com ratos ou coelhos, mas sim com pessoas. Muitos grupos se juntam a essa corporação, porque ela defende a venda legal de artefatos para o mundo exterior. Lukács trabalhava para essa corporação, dividindo assim a ideologia da Freedom. A pedido do doutor, passamos as informações para o Barman. Ele que vai comunicar a todos os responsáveis da zona. Barman diz que a Freedom teve uma rebelião recentemente, pois muitos não confiavam mais no Lukács. Eles descobriram que ele estava contrabandeando seus artefatos. O novo líder da Freedom fala que a maioria de seus membros não sabiam da conspiração e que foram enganados. Para mostrar sua boa vontade, em troca de ajuda, ele oferece os documentos deixados pelo ex-líder da Freedom. Logo, o chefe da doutor entra em contato e também fala, informando que eles conduziram suas próprias investigações. Eles se infiltraram em uma instalação subterrânea e obtiveram alguns documentos, que complementam as informações obtidas no banque. Com isso, oferecemos trocas de informações. Em resposta, o Barman organiza uma reunião dos líderes em um terreno neutro. Após a troca de documentos, eles descobrem que os planos dos conspiradores eram a criação de uma instalação, cujo objetivo principal era fornecer um fluxo de energia para a nosfera. A partir daí, começa a discussão do que fazer com essa instalação. O líder da doutor sugere destruí-la, argumentando que a zona é quase um organismo vivo e delicado, com consciência própria. O líder da doutor pensa que, como a instalação pode aumentar o fluxo de energia, provavelmente também pode enfraquecê-la e, consequentemente, destruir a zona anômala. O novo líder da Freedom diz que não devemos destruí-la, que devemos usá-la para beneficiar toda a humanidade. O Barman discorda. Ele concorda que devemos destruir o dispositivo, mas não a instalação. Diz também que, se uma grande catástrofe acontecer novamente, este lugar pode se tornar o único refúgio para os Stalkers, que vivem na zona. No meio da discussão, recebemos uma mensagem de Dek Tcharev. Ele diz que existe uma base SSU próximo à CNPP. Os líderes da doutor e Freedom dizem que vão mandar alguns homens com a gente. Diz também que, este acampamento da SSU tem antenas de alta potência, que vão ser ativadas para mandar uma emissão mortal e continuar alimentando a nosfera. Ao chegarmos, percebemos que a base é bem fortificada e que apenas pesquisadores e agente da SSU podem entrar. Nem mesmo os Stalkers legais têm acesso a essa área. Novamente damos um jeito. Ao entrar, o líder da base entrega uma chave e pede para entrarmos no laboratório, para ver se as antenas estão ligadas. Caso não estejam, que era para ligar. E disse também que era para irmos com um traje de proteção, porque a radiação é muito forte lá dentro. Depois de nos prepararmos, vamos em direção à entrada do laboratório. No meio do caminho, lutamos com mutantes e zumbis. Após entrarmos no laboratório, exploramos o local e encontramos documentos que revelam ainda mais coisas sobre a conspiração dentro da zona. As antenas estavam sendo projetadas há muito tempo para expandir a zona e alimentar ainda mais a nosfera. Continuamos explorando o local e ao entrar em outra parte do laboratório, uma porta se fecha e na porta tem um bilhete escrito A culpa é sua e não devia ter metido o nariz onde não era chamado. Na sala, olhamos para uma câmera e ouvimos uma voz. Surge a voz do ex-líder da Freedom, Lukashen. Ele está com um grupo de soldados com uniformes brancos. Entramos no duto de ventilação e conseguimos escapar daquela sala. Mas um de nossos parceiros não consegue se mexer e começa a gritar. Depois de alguns instantes, ele morre pela radiação. Ao tentar sair do local, lutamos contra um controller. Após isso, vamos de encontro contra Lukashen. Bom, quando matamos a maioria, as seguintes cenas acontecem. Primeira situação. Os poucos soldados que restam fogem. O líder da Freedom sai correndo do laboratório. Vamos atrás dele e conseguimos feri-lo. Nessa parte, podemos matá-lo ou prendê-lo para interrogatório. Segunda situação. Estamos perseguindo Lukashen, mas o cachorro do doutor aparece e o derruba. Prendemos ele para o interrogatório. Após vasculhar os cadáveres, finalmente conseguimos encontrar as coordenadas da instalação dos conspiradores. Voltamos ao lugar neutro e nos reunimos novamente com os membros importantes. Novo líder da Freedom, líder da DUT, doutor e o barman. Após isso, reunimos alguns soldados das duas facções e nossos camaradas Stalkers. E vamos para a instalação secreta. Ao chegar na entrada, começamos a invasão da instalação. Matando os militares e os soldados com os uniformes brancos. Ao entrarmos no local, descobrimos que esse era o lugar que nos assombrava em nossos sonhos. Nós avançamos ainda mais na instalação. E o chefe de segurança do instituto fica na nossa frente. Junto com seus subordinados. Começa o confronto. Após matar seus subordinados, seguimos o chefe de segurança até a sala de controle. Nessa parte, temos uma luta contra o chefe de segurança. Ele está com um traje de proteção e um artefato em mãos. Ele o ativa e tudo dentro da sala começa a brilhar forte. Ficamos tonto. Mas parece que ativamos algum tipo de artefato ou dispositivo. Que cria uma barreira em nossa volta. Agarramos ele e o tiramos da sala. Com isso, atiramos nele e o matamos. Após matarmos o chefe de segurança e todos os inimigos que estavam dentro da área. As brigas entre as duas facções terminam de vez. Agora, precisamos ir à usina. Destruir o dispositivo que está dentro do laboratório onde fica a consciência C. Todos os NPCs importantes para o desenvolvimento da trama vão para Pripyat. Tentando achar uma passagem para irmos ao centro da zona. Ninguém, nem mesmo Lukash, que é uma das pessoas bem mais informadas da zona, sabe como chegar ao centro da zona. No entanto, descobrimos uma trilha que os monólitos conhecem. Mas é um caminho secreto para a usina. Agora, teremos que escolher como descobrir e seguir o caminho para a localização do laboratório secreto, no centro da zona. A primeira opção é... Ajudamos Zulu, que é membro da DUT, na luta contra os monólitos. A opção 2... Ajudamos Vano, que é membro da Freedom, a encontrar o caminho para o centro da zona. 3... Vamos com os Stalkers neutros e ajudamos os monólitos a libertarem suas mentes. E a opção 4... Resgatamos Lukash e o ajudamos a chegar ao centro da zona. Ele nos convence que sabe o caminho e que apenas nós dois podemos ir. Opção 1... Uma lenda para a DUT. A instalação foi usada para alimentar a zona. A zona anômala está desaparecendo lentamente. O céu acima da máquina adquire uma coloração avermelhada. E então, forma um enorme funil, levando direto para o centro da instalação. Estamos nos tornando uma lenda entre os membros da DUT. Vídeo... O herói se senta com outros Stalkers. Alguém lhe entrega uma garrafa. Outra pessoa está apenas tomando um bom gole dele. Helicópteros militares pousam nas proximidades. Vorone ordena a seus homens que abaixem as armas. Eles fazem isso. Nossos camaradas, Lones, hesitam por um tempo. Mas também obedecem as ordens. Um dos soldados se aproxima do general e tira o capacete. E pergunta... General Vorone... Ele suspira pesadamente em resposta e acena com a cabeça. O soldado que tirou o capacete era o Major Dektyarev. Que fica em silêncio por um tempo. E depois diz... Relatório da situação. Em seguida, uma tela preta surge, chegando ao fim do jogo. Uma lenda para a Freedom. O protagonista ativa o dispositivo, lançando assim pequenas emissões. A zona está se expandindo lentamente. Essas novas áreas serão exploradas nos próximos anos pelos stalkers. Assim nos tornamos uma lenda entre os membros da Freedom. Um grupo de stalkers e Freedoms sentam no porão. Parece que estão aqui há muito tempo. Alguém enxugando o sangue do rosto, pergunta com uma voz quebrada. Quando isso vai acabar? De repente, a câmera mostra a visão de um céu claro e brilhante. As pessoas reunidas deixam o porão. Um dos stalkers percebe uma estranha rede prateada, esticada ao lado dele. Ele caminha até ela e tenta tocá-la. Percebe que sua mão acabou de passar por ela. Alguém atrás grita. Olha! Alguém está vindo! Como ele suportou essa emissão? O stalker se vira e vê nosso herói com as últimas forças entrando no local. Uma lenda para os stalkers neutros. O dispositivo é destruído, mas a zona vive com o que resta. Nosso herói se torna uma lenda entre os stalkers neutros. Vídeo. O herói fica sozinho, olhando para o céu. Parece que a emissão ainda não começou ou ela acabou de terminar. Ele escuta passos. Ele se vira calmamente e olha para o doutor e o cachorro ao seu lado. O doutor diz. Vamos lá. Em breve, muitas pessoas chegarão e terão mais perguntas do que respostas. O herói se vira, passa por ele e se afasta. O doutor olha para o céu por um longo tempo. Depois se vira para o cachorro e diz. Sabe, a risada dele é parecida com a de uma criança. Opção 4. Conspirador. Bom, nessa parte eu encontrei duas situações para essa opção. Então eu vou apresentar as duas. Lukács nos mostra o caminho e fala dos seus planos. Que isso tudo é apenas para se vingar dos mercenários. Ele quer desencadear uma emissão que vai ser direcionada para a base deles. Se apoiarmos ele, os próprios mercenários entrarão em contato conosco. Eles vão dizer que se usarmos a máquina dessa forma, resultará na morte de todas as criaturas vivas na zona de exclusão. 4.2 A instalação é usada como pretendiam e os conspiradores assumem o poder sobre a zona. O herói recebe um pagamento generoso de um mercenário. Vídeo. Um helicóptero pousa perto do protagonista. Um homem com um terno elegante sai dele e se aproxima lentamente de nós, pedindo o PDA. Ele pergunta se mais alguém tem acesso a essas coordenadas. Nós acenamos com a cabeça negando. O homem apaga todos os registros do nosso PDA, liga para nós e se afasta em direção ao helicóptero. Ele nos entrega um container e diz que agora pertence a nós. Ele nos agradece pela cooperação e voamos no helicóptero, batendo os dedos no container e olhando pensativamente para o bunker, que esconde a consciência C. Também existe uma quinta opção. Opção 5, aniquilação total. A instalação é destruída. Mas antes disso, o herói acumula uma quantidade monstruosa de energia. Ele se esconde na cabine de controle e provoca uma enorme emissão. Ela, ao passar pela zona, destrói toda a vida dentro dela. Vídeo O herói sai do laboratório, enxugando o sangue do ouvido. Ele caminha pelos corredores, ouvindo o silêncio ao redor. Ele pega seu PDA e verifica as frequências dos grupos, tudo em silêncio. Ele define a frequência militar e ouve apenas uma voz animada, anunciando que o Instituto desabou e todos os guardas estão mortos. Nenhum abrigo os ajudou a sobreviver à última emissão. O protagonista desliga seu PDA e fica parado, ainda ouvindo o silêncio penetrante. E esse foi o vídeo, Stalkers. Espero que tenham gostado. Bom, existe uma outra versão do roteiro, que também foi vazado. Essa versão fala que Estreloque é um membro da consciência C. Bom, eu vou deixar os detalhes para o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva e comente. É isso e Good Hunter Stalkers! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto